Música Esse projeto que ora apresento, 021-2014, que está em primeira discussão, ele simplesmente exige que as escolas do município divulguem nos seus murais ou no quadro de aviso ou até mesmo na entrada da cantina, do refeitório, o cardápio da merenda escolar oferecida naquele período. A gente determinou que essa divulgação seja uma divulgação mensal, que a gente entende, professor Rogério, que ser diretor de uma escola, coordenador de uma escola, são muitas tarefas, então eu acho que um cardápio mensal não ia atrapalhar muito as outras funções que o diretor e o coordenador têm para levar o andamento da escola. De maneira que essa divulgação do cardápio da merenda escolar irá ajudar tanto os alunos, como os pais responsáveis, como também os vereadores, que sempre costumam visitar as escolas para fazer uma das suas funções, que é fiscalizar. Com essa lei aprovada e sancionada pelo prefeito, na hora que o vereador ou qualquer cidadão comum chegue na escola, ele já vai estar lá vendo no cardápio o que é que está sendo oferecido àquele alunado naquele dia. E aí pode confirmar o que está sendo oferecido no cardápio com o que está sendo oferecido realmente aos alunos. Então a maneira de a gente ajudar até o controle social, o controle desse trabalho, eu acho que é um projeto que vai dar uma grandeza e uma facilidade para os fiscalizadores e também para que a gente use da transparência dentro dos nossos serviços oferecidos, desta vez a merenda escolar. Então é um projeto da minha visão muito importante, que vai ajudar aí aos alunos também a saber o que eles vão receber através de merenda naqueles dias, que vai estar lá no calendário. E como eu falei e repito, ajudar a fiscalização dos demais vereadores que fazem essas visitas, essas blitz nas escolas. Está em primeira discussão, onde eu peço aos amigos vereadores que aprovam esse projeto, de grande importância para a nossa educação, e que na próxima terça-feira a gente encerra ele com a segunda discussão. Agradeço ao presidente por colocar em pauta, peço desculpa também pelo atraso, peço desculpa aos senhores, mas que a gente está sempre aqui cumprindo nossa tarefa. Muito obrigado. 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 Obrigado.